Fazer estremecer Tudo em mim Faz derreter Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta a minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim me amou A Tua glória faz com que eu volte Mas me leva bem junto a Ti Me faz flutuar Ao som da Sua voz Pulsar meu coração Meu derramar de amor Me faz dançar Fazer estremecer Tudo em mim Faz derreter Meu coração Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim me amou A Tua glória A Tua glória Faz com que eu vou ir mais Me leva bem junto a Ti Me faz flutuar Ao som da sua voz Puxa o meu coração Teu derramar calor Me faz dançar Dançarei, dançarei Para a Tua glória, Senhor Viverei, viverei Para a Tua glória, Senhor Dançarei, dançarei Viverei Para a tua glória, Senhor Viverei, viverei Para a sua voz Teus alunos, teus alunos, teus alunos Teus alunos, teus alunos Teus alunos, teus alunos Faz derreter Faz transbordar meu coração Amém